Olá pessoal, beleza? Vamos fazer aqui a primeira aulinha aqui, passar para vocês mais ou menos como eu faço para estar fazendo edições de tudo, na verdade, mas hoje eu vou dar uma revisada aí nas fotos da Bruna, da Bruna Viola nos shows. Essa foto aqui foi um show do Réveillon, que em alguns momentos do show, você pode aproximar aqui, estava um pouco de verde, pode ver que está um pouquinho mais para o verde puxado, os pixels um pouco estourados, tive que trabalhar com o ISO um pouco alto. Em alguns momentos do show, na verdade, a luz tem que ser um pouco mais baixa, como eu não tenho uma lente tão clara, eu subo no ISO e o ISO eu pego e depois eu arrumo na edição. Então, nesse momento do show aqui, mais para frente eu faço algumas aulas para vocês, alguns vídeos assim de momentos do show, de como vocês fazem, né, ficar esperto no momento certo da foto, mas isso aí mais para frente a gente vai lembrando aqui. Primeira coisa que eu venho aqui, pessoal, é arrumo contraste, né, dou uma forçada aqui no 30, você pode ver que ele ficou mais amarelo, vamos voltar aqui, ó, está vendo? Dá no 30, ele puxa um pouco mais a cor, eu gosto de foto um pouco mais de contraste. Lembrando assim que o jeito de eu trabalhar, o jeito de eu trabalhar é o meu jeito, né, não tem via de regra, tem pessoas que trabalham de forma totalmente diferente, mas eu vou passar para vocês aqui a forma que eu trabalho. Eu sempre até brinco às vezes, eu estrago a foto para depois arrumar ela, né, e faço em formato RAW, né, eu uso uma Sony. Aí aqui, ó, você pode ver que elas ficaram um pouco amarelada, um pouco para o verde, mas aguenta aí. Aqui eu jogo um pouco a sombra para baixo, para a esquerda, para escurecer um pouco mais o fundo, né, não um pouco mais de profundidade. O preto, às vezes eu jogo um pouco ele, mas o preto ele destaca mais o verde, mas depois eu vou arrumar a cor. Eu jogo um pouquinho o verde, aí eu venho nas cores aqui, ó, se eu jogar mais para o amarelo, ele fica uma cor mais quente. Então, geralmente eu jogo, deixo no meio termo aqui, jogo mais para o rosa, né, acho que é um rosa esse aqui, sei lá. O verde, então como eu já estava com o verde já na imagem, então eu tenho que tirar ele. Mas tem outras formas de tirar, aqui eu só dou um toquinho. Você pode ver que a foto já ficou mais destacada no rosto, ó. Eu sempre gosto de frisar muito o rosto, né, a pele da pessoa, que eu acho que é o ponto principal, né. Apesar que a fotografia hoje em dia, ela não tem via de regras, né. Tem pessoas que tem algumas fotos que o ponto principal é a viola, é os dedos, né, ou alguma coisa no fundo. Mas isso são momentos, né. Então, vamos lá. Aqui eu jogo um pouquinho de textura. A textura dá um pouco mais de... Quer ver? Vou voltar aqui, ó. Aproximo um pouquinho mais. A textura, ela dá um pouco mais de... De detalhes aqui, né. Aí eu venho para baixo. Aí eu vou em detalhes aqui. Aqui eu acho bem bacana. Eu gosto de trabalhar com uma foto mais... Eu gosto de suavizar um pouco mais o rosto. Aproximar mais um pouquinho. Aqui eu coloco um pouco mais de nitidez. Pode ver que ele vai estourar um pouco. Quando eu faço isso, ele destaca mais o ISO, ó. Tá vendo nessa parte aqui? Eu vou dar um CTRL Z. Ó, quando eu jogo a nitidez, ele vai destacar um pouco mais o ISO. É um pouco complicado fazer isso em relação a... Se você trabalha com o ISO muito alto, né. Então, a gente tem que trabalhar com o ISO um pouco mais escuro. Se você tiver uma lente mais clara, você trabalha com o ISO mais... Você baixa mais ele, né. E tem um lance de nitidez, né. Profundidade, essas coisas. Mas isso aí é mais sofrente que a gente vê. Aqui no redução de ruído. A redução de ruído serve para apagar isso aqui, ó. Essa nitidez, tá vendo? Esses pixels mais... Ó, tá vendo isso? Vou fazer um teste aqui, ó. No rosto dela, eu vou jogar 63. Olha lá como vai ficar, ó. Como já tirou, tá vendo? Jogo mais um pouquinho no de baixo aqui também. Não posso colocar muito, porque senão, ó... Ela deixa a pele muito artificial, né. Eu não gosto de trabalhar com pele artificial. Lembrando que não é via de regras, né. Tem pessoas que gostam. Então, se a pessoa gosta, bola pra frente. Vamos lá na... Aqui não, na mistura de cores, né. Mistura de cores, aí a gente vai lá. O que tá pegando aqui? Tem muito branco, tá um pouco de azul, verde. Lembrando que a foto como um todo, por exemplo... A viola aqui, ela já é mais amarelada. O cabelo do loiro, né. Que ela tem um cabelo loiro, então... Às vezes a luz, uma luz vermelha, bate. Ele fica um pouco laranjado. Às vezes uma luz azul. Então, isso que é o fotógrafo de show, ele sofre muito. Que ele tá sempre, o tempo todo, fazendo algo. Ele tá sempre brigando com a luz, né. Porque, geralmente, a gente que trabalha com artista fixo, a gente coloca... A gente tem uma luz padrão, né. A gente já tem um contato bacana com o técnico de luz, né. Então, geralmente, ele já deixa a luz redondinha pra gente. É aquela coisa, né. A gente se adapta a ele, ele adapta a gente, né. E concluindo isso, fica um bom trabalho. Mas, beleza. Vamos lá. Vamos... O que tá faltando aqui? Tá faltando um pouco... Tirar um pouco mais de branco. Ou laranja. A gente vai arrastando, fazendo o teste. Não tem... Não... Às vezes, a foto, você quer mudar um pouco ela. Você pode mudar também. Saturação. Deixar o foco um pouco mais de verde. Eu gosto de deixar um pouco mais no meio termo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de... De trabalhar com luz quente, né. Mais pra frente, eu vou fazer um... Um vídeo aqui sobre luz quente e luz fria, né. Tem pessoas e tem artistas que gostam, né. Aqui, eu acho que a luz quente, ela dá um pouco mais de... Aliás, a luz fria, ela dá um pouco mais de... De nitidez, algo assim. Mas, tem algumas fotos que eu faço também de luz quente, também fica bem bonito. Lembrando que não é uma vídeo de regra, né. Então, vamos deixar assim. Dá uma melhoradinha no vermelho aqui. Lembrando que tem essas opções aqui. Vamos ver como que fica aqui, ó. Tá vendo? O chapéu já deu uma mudada ali, ó. Dá uma clareada. Usar sempre o meio termo entre o estourado ou não. Vamos ver aqui a magenta, se muda alguma coisa. Tem pessoas que são focadas mais em cores, né. Que gostam de pegar uma foto totalmente opaca e trabalhando cor por cor. Mas, tem que ver, né. Se na correria, como que se dá tempo ou não. Mas, vamos lá. Aqui, a gente vai no básico. Vamos jogar um pouquinho mais de contraste. Então, tá vendo? Ele tá pegando o verde ainda, ó. O verde um pouquinho em cima aqui, nos olhos. O que acontece? A gente tem que... É sempre bom a gente trabalhar sempre aproximando o zoom, ó. Que a gente consegue ver coisa. Aqui não dá pra ver que tem o verde. Mas, aqui já dá. Então, vamos lá. Vamos tirar... Vamos tentar jogar um pouquinho de... De coisa aqui. Aqui já deixou um pouco mais quente a luz, ó. Também fica legal. Deixar um pouquinho a isso. Tirar um pouco de branco aqui. Pra não ficar tão... Tão estourado. Mas, também não tão apagado, né. Tem o lance do realce. Tem gente que gosta de trabalhar com ela clara. Escura. Mas, vamos trabalhar um pouquinho só. Tirar só um pouco aqui. Espessura. Exposição, aliás. Vai de cada um. Tem pessoas que trabalham com foto mais clara. Foto mais escura. Mas, eu geralmente... Eu vou no... No meio termo aqui. Então, vamos lá. A foto... Você pode ver que a foto tá um pouco mais quente, né. Então, vamos tirar um pouco de vibração. Ver como que fica. Tirou um pouco de quente. Saturação. Eu não gosto de mexer muito a saturação. Porque a saturação, ela tira um pouco de tudo, né. Ela não pega o... O que você quer mexer. Ah, eu quero mexer no braço da viola aqui, ó. Então, ela... A saturação, ela tira tudo. Mas, vamos ver como vai ficar aqui. Beleza. Aqui em efeitos, eu gosto muito de trabalhar com silhueta, né. Então, eu sempre deixo um pouquinho mais aqui, ó. Dá uma... Vinheta. Desculpa. Silhueta na vinheta. Então, eu sempre deixo um pouco mais de... Sempre gosto de deixar esse pouquinho mais, é, de... Né, de sombra, né. Preta. Aqui, pessoal. Esse fundo aqui. Que eu sempre... Eu gosto de fazer. É... Tem o lance de... Sempre quando tem alguma coisa aqui no fundo. Sempre quando eu vejo a foto como um sim em todo. Eu... Eu tiro, né. Aqui no caso é a cortina. É a cortina lateral do palco. Então... Nesse caso aqui, vamos fazer um teste. Lembrando que você vai fazendo testes, né. Você vai... É... Vendo. Às vezes tirar fica legal. Às vezes é legal deixar algum detalhe, né. Um segundo plano. Aí, beleza. Pô, tá legal? Não sei se tá legal. Então, tá sempre... Fazendo algo diferente aqui. Um exemplo. É... Faz com calma. Não tente fazer correndo. Porque a foto é um tem... Você tem que tá sempre mexendo. É... Eu gosto de mexer nessas curvas aqui. Porque isso aqui você já consegue ver um resultado na hora. Algum... Um retinho mais... Vamos ver, ó. Deixar um pouco mais... Escuro. Um pouco mais claro. Vou deixar um meio termo aqui. Mexer pouca coisa. Beleza? Aí aqui também você consegue já puxar pro vermelho um pouco. Tá vendo? Deixar um pouco mais quente. Um pouco mais fria. Ficou legal. O verde... O verde como a foto já veio. Ela meio verde. Então... Eu tento não mexer um pouquinho nela. Aliás, eu já tinha trabalhado o verde antes, né? Então, vamos lá. Vou mexer um pouquinho aqui. Legal. Achei que ficou legal. Vamos com o azul. Vou aumentar um pouco de azul. Tá bom. Acho que tá bom. Então, vamos pra segunda parte. A edição aqui tá... Tá feita. Sempre aproximar o azul um pouco. Pode ver que... Eu sempre... É um detalhe, pessoal. Eu sempre gosto de olhar os dentes, né? Do... Da pessoa, né? Como que tá... É... Tá vendo? A Bruna... Né? Referência em viola, então... Sempre tem que destacar a viola, né? É o foco principal. Ah, detalhe. Pode ver que o verde já sumiu, ó. Tem uma coisinha ou outra aqui, mas... A gente não pode tirar tudo também, porque senão fica feio, né? Vamos lá. Vamos pra segunda parte. Que é a parte que eu gosto também. A gente vai em abrir aqui. Aqui a gente trabalhou no Camera Raw, né? Que é o formato da câmera que ela já sai aqui. Ela já entra. Aqui a gente consegue trabalhar todo o formato da câmera. Mas vamos lá. Pronto, pessoal. Abriu aqui, ó. Vamos lá. Segunda parte. Sempre aproximo pra ver como ficou o resultado. Tá vendo? Ficou um pouquinho de pixels estourado, mas assim, pessoal. É... É muito difícil ficar 100% focado. Quem vai ver isso aqui, geralmente, é quem entende muito de foto. O fotógrafo, ele vai procurar isso aqui. É... Por quê? Porque, às vezes, é... Geralmente, quando a gente faz shows, né? De uma cidade pra outra. Por mais que o técnico de luz, ele é sempre o mesmo, né? É um fixo. Mas a luz da cidade sempre é... Sempre é diferente uma da outra, né? Então, a gente... A gente não consegue tentar fazer sempre o mesmo... Aliás, a gente tenta, né? Fazer sempre o mesmo... Mesma qualidade de luz pra tudo show. Mas aí, na edição, é complicado, né? Porque... É... Tem uma diferença, né? Foi o que eu disse. Eu gosto de trabalhar com luz branca, né? Com luz fria. É uma particularidade minha. Beleza, ó. Aqui foi, né? Beleza. Vamos fazer um teste aqui com essa cortina. Tem pessoas que gostam de deixar isso aqui. Vamos lá. Vamos aqui na... Ferramenta borracha. Aqui tem o... Macio, né? Tem o rolo duro. Olha a diferença, ó. Quando você dá um... Um preto aqui... Ele faz uma bola bem... Bem nítida. E eu não gosto de trabalhar com isso. Eu gosto de trabalhar com ele mais suave, ó. Tá vendo? Ele dá um pouco mais de... De suavidez. Acho que é assim que fala. Vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Vamos passar. Vamos arrancar esse... Esse preto aqui. Sempre trabalhando com... Control mais, control menos aqui. Pra você não perder detalhe. Cuidado com a mão dos retoques aqui, ó. Isso aqui é um diferencial, né? Tá vendo, pessoal? Essa foto tá pronta. Beleza? Vamos pra próxima aqui. Essa foto aqui, pessoal... Ela foi... No momento do show... Que trabalha muito com o parled, né? Muita luz azul. O parled é um... Aquelas luzes de trás do palco. Que fica em cima. Que... Que... É lindo pra quem tá assistindo, né? Mas pra quem tá fazendo as fotografias... É... É o... É o principal... Vilão do fotógrafo. É o parled. Você pode ver que ele dá uma borrada. Tá vendo? Aqui, ó. Ele deu muito azul. A configuração que eu tava na câmera também na hora... Não ajudou. Ele foi pro... Ele deixou mais azul ainda, né? Então, é. Vamos lá. Dá pra arrumar. Nesse estilo aqui... Como que eu vejo essa foto? Eu vejo ela tá com os olhos fechados. Era um momento do show de... De emoção, né? Uma luz... Uma... Uma música bem romântica. E... Então, a gente... O que que eu gosto de fazer, né? Muitas pessoas comentam comigo que gostam disso no meu trabalho. É... Eu tento me conectar com a artista na hora, né? Pô, ela tá... Ela tá ali dançando. Então, eu tenho que... Entrar no clima dela nas fotos. E pegar fotos mais... É... Espontânea, despojada. Nesse momento aqui é uma música romântica. Então... Eu gosto de sempre deixar a minha foto... A fotografia no formato do que... Que tá no momento ali, né? A gente vai ter que fazer uma edição. Eu... Nesses momentos, assim, mais... É... Emocionantes, eu trabalho com o preto e branco. Aí a gente vem aqui, ó. No editar. Bem aqui em cima tem o automático. E o P&B, que é o preto e branco. Aqui já vai em preto e branco. Vai mudar muito, ó. Mudou. Mas vamos lá. Tem como mudar aqui. Trabalhar sempre com... O foco é sempre ela, tá, pessoal? Pode ver que tem um detalhe aqui. Tem um baixista aqui. Mas a gente vai tirar. É... Eu tiro um pouco a exposição. Pode ver que ela vai... Ela vai escurecer o resto aqui. Tá vendo? Já ficou um... Formatinho legal, ó. Escureceu o rosto. Dá uma pegada mais silhueta. Mas vamos lá. Vai escurecer aqui. Tá ótimo. Como se fosse uma nuvem, né? Uma fumaça vindo e ela no meio. Legal. Trabalhar com contraste. O contraste, tá vendo? Ele já dá mais... Diferença do contraste zero. E o... O contrário. Mas... Contraste é bom, pessoal. Mas... Cuidado com o excesso, tá? Vamos trabalhar com 35 aqui. 30. 33. Pronto. Aí a sombra... A gente vem. A sombra, a gente lá dá um... Clima mais dark, né? Aqui ela dá um clima mais... Claro. Mas vamos deixar ele um pouquinho mais escuro. Foi. O branco aqui é bem... É bem interessante. Porque o branco, se eu jogar ele pra direita, ó. Ele vai estourar o fundo, ó. Não fica legal. Então vamos tirar um pouco de branco. Aí, ó. Fumaça, né? Essa aqui é a fumaça do palco na hora. Joga só um pouquinho de preto. Não vai muito no preto, porque... O preto, ele... Ele já tá em preto e branco ali. Então ele vai... Ele vai apagar o rosto, né? Da pessoa. Sempre aproximando com o zoom pra ver como que tá sendo. Vamos lá. Vamos ver. Como que tá o ruído. Pessoal, sempre preste atenção no ruído. A foto pode estar perfeita na edição. Mas se o ruído tiver muito, vai estragar. Tá vendo? Detalhe. Não necessariamente nesse caso aqui. Cada caso é um caso, né? Nesse caso a gente precisa deixar o rosto bem visível, né? Então nesse caso ela tá mais... É... Uma foto mais silhueta, né? Então... Mas também a gente não precisa apagar também 100%. Fica feio. Porque o artista quer ver o rosto dele ali, né? Quer ver a... A fisionomia dele na hora ali. Com aquele sentimento. Vamos jogar um pouquinho de textura. Pode ver que ele dá uma diferencinha já. Mas só pouca coisa. Esse Photoshop aqui. Ele tem a opção do desembaçar aqui. Essa opção é... Ele meio que desembaça, né? Aquela fumaça. Tá vendo? Mas em alguns casos só. Porque às vezes ele mexe também aqui no meio da foto. Mas não vou mexer não. Vou deixar ele normal aqui. No zero. Vamos trabalhar só com o que a gente tem aqui. Vamos descer. Vamos em... Vamos dar uma olhadinha na curva aqui. Vocês estão reparando que eu... Eu não tenho uma regra, né? Eu sempre vou. Às vezes eu volto. Faço alguma coisa. Desfaço aquilo. Faço de novo. Vamos descer aqui. Como que fica? Já deu uma... Claridade. Aqui se a gente aumenta. Dá só um toquinho pra baixo. Show. Vamos em detalhes. É uma parte que eu gosto. Vamos aproximar aqui. Trabalhar com a nitidez um pouco mais alta. Vamos deixar a nitidez um pouco... Ele é som de ruído. Pode ver que a foto ficou um pouco mais aqui. Estilo porcelana, sabe? Cuidado também, pessoal. Não faz muito, né? Dá uma... Tem um bom meio aí, né? Já ficou legal. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos em efeitos aqui. Vamos lá na vinheta que eu gosto também. Tá vendo a diferença? Aqui é branco. Aqui é preto. Vamos deixar aqui em 35. Beleza. Pessoal, essa parte aqui a gente não... Não necessariamente tira. Porque é isso aqui que tá trazendo a luz pra cá. Tá vendo que a luz tá vindo daqui? Tá batendo aqui. Essa luz que tá fazendo aqui, ó... Na verdade é uma luz de cima. Aqui são duas luzes, né? São uma de cima. Pode ver que tá pegando a parte de cima do chapéu. E a luz de costa. Porque essa foto eu fiz de lado, né? Então, de frente... Dá pra ver a luz de cima e de trás. Na frente não tem luz. Então, vamos lá. Foi aqui? Ficou legal? Eu sempre volto aqui. Beleza. Será que fica melhor eu... Disposição a diminuir um pouquinho mais? Ficou? Ficou legal? Gostei? Vamos lá. Vamos abrir a foto aqui. Beleza, pessoal. Abriu aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar um control mais aqui. Pra ver como que ficou. Eu vejo tudo. Tento olhar detalhes. Tá vendo, ó? Detalhes na viola. Na correia aqui da viola aqui. Chapéu. Beleza. Vamos lá. Aqui a gente vem com a borracha, né? Vamos aumentar um pouquinho com... O tamanho aqui. E vamos lá. Tem um músico aqui. Vamos tirar ele. Pronto. Tirou ele. Eu sempre digo que o músico faz parte do show, né? Sem ele ali, não sei. Tem pessoas que não gostam de focar em músicos, né? Eu acho que o músico é essencial ali. Dá um... Um tchan na foto ali. Mas nesse caso aqui... Não fica legal. Vamos tirar esse detalhe aqui. O que seria isso aqui? Vamos ver. É uma parte de um instrumento musical. Mas vamos lá. Vamos tirar. Pronto. Foi. Beleza. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui foi... Foi só uma... Um videozinho aqui. Simples. Só pra vocês verem mais ou menos como eu faço. O lance de estar sempre... Editando, voltando, editando de novo. Essa outra foto aqui também. Sempre tentando fazer algo diferente. Beleza? É isso aí, ó. Como ficou. Show de bola, pessoal. Até o próximo video aí.